A unidade de pronto atendimento da Zona Norte, a UPA de Cachoeira do Sul, foi inaugurada há dois anos. Desde então, o atendimento tem sido responsabilidade do Hospital de Caridade e Beneficência através de convênio assinado com a Prefeitura, amparado em aprovação do Conselho Municipal de Saúde, embasado em lei aprovada pela Câmara de Vereadores e também na Constituição Federal, segundo a Procuradoria Jurídica do Município. Como esse convênio vence em julho, o Ministério Público entende que há necessidade de adequações legais para a contratação dos serviços da UPA e que uma simples renovação de contrato com o HCB não pode ser feita. Neste meio tempo, houve uma decisão do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, mais ou menos explicando, definindo melhor a contratação da iniciativa privada para executar serviço público de saúde. Diante dessa decisão, os Ministérios Públicos, estadual, federal, Ministério Público de Contas, eles fizeram um estudo a partir dessa decisão do STF e emitiu uma nota técnica, explicitando, orientando como é a forma que o Poder Público, então, contrata, convenia com essas entidades privadas. E, nesse sentido, que nós entramos com essa reação civil pública. E, nessa ação civil pública, a gente pede que o município demonstre, então, que ele não tem condições de ele próprio executar, e acredito que vai demonstrar isso mesmo, porque a gente sabe da realidade do município. E, em demonstrando isso, que, então, para ele buscar esse serviço na iniciativa privada, ele proceda conforme prevê a legislação. Se ele vai fazer um contrato mediante um processo licitatório, ou, então, ele siga essas orientações dessa decisão do STF, que seria, então, buscar uma entidade sem fins lucrativos, mas desde que ela seja qualificada como organização social. O que o HCB pode vir se qualificar como organização social, né, porque isso é um título, uma qualificação dada pelo Poder Executivo para aquelas entidades que incumprem os requisitos para tanto. O que nós estamos pedindo, tanto o MP estadual como o MPF, é que a forma de contratação seja alterada, seja realizada ou mediante licitação, ou mediante essa qualificação como organização social da entidade privada sem fins lucrativos, que pode ser o HCB, se ela, assim, atender. E, claro, que se aparecerem outras entidades querendo participar, por ser um serviço que é público, que é destinado, então, aberto para iniciativa privada, existe uma regra no direito que tem que ser dada uma publicidade a isso, e mais de um querendo participar, tem que se analisar e permitir que todos participem, para poder escolher, justamente, qual é a proposta mais interessante para o interesse público. O município não vai aceitar pacificamente as considerações do MP, e já tem a argumentação pronta para isso. O procurador jurídico, Leonel Slomp, diz que, na resposta à ação do MP, a Prefeitura vai alegar falta de condições para suprir o atendimento na UPA, que o convênio com o HCB está dentro da legalidade e que o serviço prestado é de excelência. Se nós fizermos um chamamento público, uma licitação, como quer o Ministério Público, para cumprir uma formalidade do entendimento posterior à contratação, lá em 2017, nós vamos correr, sim, o risco da população de não ter mais o HCB atendendo a UPA, e uma empresa aventureira, ou uma empresa que não tem as condições de fazer o mesmo atendimento, e o que adianta o município estar aplicando penalidades contratuais, previstas no processo de licitação, e para reduzir valores pagos, quem vai ser prejudicado mesmo é a população. Correr o risco de suspender um serviço que está sendo prestado de uma maneira incontestável, por uma simples questão formal não me parece uma coisa justa, uma coisa que a gente tenha que aceitar. Nós respeitamos e entendemos essa posição de contratação de organização social. Agora nós defendemos que o convênio feito com base numa lei municipal, com base na autorização do Conselho Municipal de Saúde, é um convênio com base no artigo 197 e 199 para a primeira da Constituição Federal, que dizem que tem prioridade de entidades filantrópicas. O hospital é uma única entidade filantrópica de Cachoeira do Sul, então é a única entidade que tem condições de prestar esse serviço. Então, com base nesse fundamento legal, nós entendemos que a contratação do convênio pelo município com o HCB não tem nada de ilegal, nada de irregular. E essa interpretação do final do ano de 2018, que o MP quer aplicar, ela se trata para a contratação de organização social, o que não exclui a continuação de um convênio. Isso tem que deixar bem claro. É esse entendimento que nós vamos levar para o processo e vamos discutir no judiciário.